Música 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 O esporte eternamente estarei, pois rubro, negra e são O passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Segura Sou alvinegro da vila, tenho um miro, os santos Os tontos cantar de coração, a cruz de Malta E o Palmeiras no ator da partida, transforma Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que moça Nós somos do clube atlético, me defesa, que ninguém passa Pois na realidade é um grande campeão, tão combativo, jamais vencido Atlético, Atlético, gol Tanto a sua vibra Quando surgimos o nome de Minas Do cenário esportiria Um desgosto profundo se faltasse Alve o tricolor paulista Amar Pra quem vai devolver Eu sou Música Música Ouviram do Ipiranga as margens pássidas De um povo herói cobrado returbante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso feito a própria morte Ó pátria abaste Toda a casa salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vêmido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido Música